Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal de interiores e sustentabilidade. Hoje eu trouxe para você para falar sobre o que é o designer afetivo, como aplicar o designer afetivo aí na sua casa. Isso é mais um estilo de vida, uma forma de você tratar a sua casa e transformar em um lar. E antes, eu quero te convidar para você se inscrever aqui. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, já ativa o sininho aqui para você receber notificação sempre que sair um vídeo novo. E também deixe seu like aqui para o YouTube entender que esse conteúdo é importante. Compartilhe com mais pessoas para saber sobre esse conteúdo, tá bom? Lembrando que eu falei sobre designer afetivo nos vídeos anteriores, sobre decoração sustentável. Então, o designer afetivo também entra numa forma sustentável. E eu vou te explicar o porquê. Eu vou deixar aqui em cima, você pode clicar e assistir depois sobre decoração sustentável. Eu tenho várias formas ali, eu falo sobre o que é uma decoração sustentável. Eu tenho a parte 1 e 2, é só clicar aqui depois e assistir, tá bom? Mas assiste esse aqui, depois você vai lá e assiste o vídeo sobre decoração sustentável. Bom, e como a gente, o que é o designer afetivo, né? O que a gente pode, como a gente pode aplicar e por que ele se torna sustentável. Então, vamos ver aqui. Bom, é interessante porque há algumas pessoas que pensam que o designer afetivo é a gente viver no passado. Ou ter coisas ultrapassadas, coisas antigas. Mas não é bem assim que a gente fala sobre o designer afetivo, tá? O designer, ele pode ter muitas outras funções que têm a ver mais com a sua história, com o que você faz da vida, com o seu estilo de vida, a história da sua família, tá? É mais uma questão de proximidade, de transformar a sua casa em um lar. Deixar aquela situação assim, ah, eu tenho uma casa. Não, eu tenho um lar de aconchego, de carinho, de histórias. E não é você viver só de velharia, como muitas pessoas pensam, tá? De coisas antigas. Você pode ter, mas hoje a gente tem muitos produtos e materiais e vários outros mobiliários aí que têm esse estilo mais, essas linhas mais antigas, mais retrô que a gente fala e que pode contar essa história que está ali envolvida no designer afetivo, tá bom? Bom, e como que a gente vai entender? Vamos entender o que é o designer afetivo, né? O designer afetivo é uma forma com a qual você se relaciona com o ambiente. Então, não é simplesmente você chegar em casa e pronto. Não, você tem uma relação com esse espaço. Você tem um carinho, você se sente confortável, você está ali, é o seu lugar de refúgio. Então, o designer afetivo no ambiente tem aquela sensação de te abraçar, de te acolher como um lar, tá bom? Diferente da gente falar num design mais tecnológico, numa coisa mais atual, mais moderna. Há pessoas que gostam e há pessoas que muitas vezes se sentem desconectadas desses espaços. Por isso a gente aplica o designer afetivo, que ele é mais para gerar essa sensação de conexão que você tem com o espaço entre pessoas e ambiente, tá? E não é simplesmente você usar uma decoração, usar uma coisa mais retrô, tá? E ele não é só uma questão de decoração, não só uma questão do projeto em si, tá? O designer afetivo, ele também tem essa reflexão constante do processo em que a gente vive, né? É um processo que nos encontra, para a gente encontrar a liberdade, livrando os ambientes, principalmente dos excessos. A gente vai ver, eu vou fazer no próximo vídeo, a parte 2, que eu vou falar como você aplicar esse designer afetivo, como você utilizar ele. Então a gente vai ver que não é uma questão mais só de decoração, mas é para contar essa tua história, é trazer essa reconexão com você, com o seu ambiente. Seja também no trabalho, seja numa clínica, num escritório, porque não é porque a gente está ali trabalhando, que a gente tem que estar num espaço onde a gente não se sente confortável, tá? E também, principalmente, tirar esses excessos. Muitas pessoas pensam que o designer afetivo é aquela história, assim, de uma bancada, um aparador cheio de fotos, de família, de histórias. Pode ser também, mas você não precisa carregar o ambiente para dizer que é um estilo mais retrô, um designer afetivo, tá bom? É também você transformar a sua casa em lar, né? Não é somente uma casa, é uma construção, o seu refúgio. Então o designer afetivo, ele vem mais para te trazer essa conexão mesmo com o ambiente, com o local onde você está inserido, com a sua família, que você tem que se sentir bem, que você tem que se sentir confortável, tá? E a casa é algo vivo, né? A gente está ali movimentando o tempo todo, a gente está ali transformando ela o tempo todo. Você pode estar ali, tem pessoas que têm aquela questão de estar mudando o ambiente, mas a gente fala que é um lugar vivo porque ali está cheio de pessoas, porque ali são histórias que são contadas, é o dia a dia, tudo que você vive dentro daquele espaço, tá? Então ela tem que trazer mais afeto, mais aconchego, mais conexão com a sua realidade, tá? Existe muito aquela questão do, ah, eu quero o atual, o tecnológico, eu quero o moderno, mas não tem essa conexão com você. E muitas pessoas se sentem mal dentro do ambiente, não tem esse entendimento do porquê. E muitas vezes é uma falta daquela conexão com a sua história, para você se sentir confortável, de você ter um carinho ali com aquele refúgio que é o seu lar. Lembrando que quando a gente passou agora pela pandemia, as casas se tornaram novas funções de trabalho, de reuniões, de contato direto de você estar ali dentro do ambiente. Então as pessoas sentiram essa necessidade de se reconectar com o seu lar. E não simplesmente como a gente fazia, que era chegar em casa, depois de um dia de trabalho, de um dia de correria, e simplesmente descansar, jantar, tomar seu banho e dormir. Não, ela se tornou realmente sua conexão. E a gente aplicar o designer afetivo, você vai entender que ela é muito mais transformar a sua casa em lar, nas suas histórias, no conforto para você e para a sua família, tá? Então você pode aí, para você crescer, para você amar esse espaço, você estar realmente confortável. Até porque tem muita questão quando a gente fala das energias fluírem, você vê aquele espaço onde você vai se conectar realmente com aquilo que é o seu lar, tá? Então criar um ambiente de trazer sensações, né? De emitir um toque, você pode trazer todos os sentidos de toque, de cheiro, de você ouvir uma música, você ter aquelas sensações todas que você já viveu no passado. A gente tem essa conexão com a história da nossa família. Muitas vezes as pessoas falam, mas eu não quero me lembrar, mas tem alguma coisa boa ali que a gente pode trazer para você se sentir bem. E pode ser no toque, pode ser no cheiro, pode ser no ouvir uma música, pode ser no paladar. Tudo isso a gente faz com que a gente lembre da casa da avó, que a gente lembre da casa de uma tia, de umas férias, é alguma coisa nesse sentido, e que faz transformar aí o seu espaço num lar mais aconchegante e contar principalmente a sua história, o seu estilo de vida para te conectar com esse espaço, tá? E ela pode ser trazida de várias formas para dentro do ambiente. Por isso a gente fala, o designer afetivo não é só a decoração em si, não é só escolher o mobiliário. A gente faz parte, mas não é somente isso, tá? E é para transmitir esse espaço, esse ambiente que você está inserido, transmitir a sensação através do que você viveu ali, você ter essa sensação que o espaço possa oferecer para você, que o ambiente possa oferecer para você. E você pode fazer isso através de imóveis, de revestimento, de produtos, de decoração. É uma soma de itens aí que provoca essas reações para quem frequenta esse espaço, para quem está inserido ali, principalmente quando a gente está ali no nosso dia a dia, para quem trabalha em casa, ou para você que fica o tempo todo em casa, ou se você quer sair para trabalhar, mas quer voltar para o seu lar e ter esse refúgio, esse aconchego e se reconectar com o seu espaço onde você está ali, tá? Então ele é muito mais focado em vários sentidos ali que a gente aplica, e não somente na decoração, tá? Ele também está muito ligado à sustentabilidade. Por que ele está ligado à sustentabilidade? Porque você contempla mais o uso de móveis e objetos que são passados de família. Pode ser um móvel, uma cristaleira, que hoje está super em alta, voltou, né? As cristaleiras mais antigas. Você pode reformar um aparador, você pode reformar uma poltrona, você pode reformar, fazer upcycling, né? Que eu também falo lá no vídeo de decoração sustentável, de várias formas, mas que você tenha aquela sensação, poxa, isso foi da minha família. Eu dou um exemplo por mim. Eu tenho um móvel de cerejeira muito antigo dos meus pais e eu não reformei até hoje e ele está aqui junto comigo. É uma sensação de eu não posso me desfazer porque é uma madeira extremamente nobre que hoje a gente já não tem mais aí para ser retirada, para ser feito móveis. A gente não tem mais ela, a cerejeira. Até mesmo as que tem são proibidas, né? De serem retiradas. Então, você tem esse design, tem essa sensação. Quando eu era criança, eu já mexia nesse armário da minha mãe. Eu já tenho essa conexão, essa história para contar. Então, ela está aqui. Grande, a gente fala que ocupa um pouco de espaço, mas ela está inserida na minha casa e me faz bem ter ela aqui próximo. Então, você pode ter qualquer peça. Pode ser porta-retrato, pode ser tapetes, pode ser cortinas, qualquer coisa que te lembre, que você tem aí, que lembre da sua história, da sua infância, que traga alguma coisa de família. Então, por isso ela se torna sustentável, porque você está reutilizando, você está reciclando uma coisa que já veio para essa função e você continua utilizando ali e você não vai descartar e não vai gerar um resíduo, tá? Então, você também tem aquela questão do essencialismo. A gente, no designer afetivo, a gente cuida mais do essencialismo, sem carregar os ambientes, sem poluir demais de informação e trazer mais essa conexão e contar essa história para as pessoas que estão inseridas ali no ambiente. Então, você também pensa nesse consumo mais consciente. Você não vai sair comprando um monte de decoração, um monte de coisa nova. Você vai reutilizar o que você já tem. Ou é da história do seu casamento, se você quiser lembrar, do nascimento do seu filho. Tem alguma coisa aí que você quer guardar, que você quer lembrar. Não precisa permanecer no mesmo sentido que ele está. Desde que você dê outra forma, mas que você tenha esse sentimento de que ele está ali e está inserido no seu espaço. Então, você tem esse consumo. Você não vai comprar um monte de coisa. Então, você vai fazer só o que realmente é essencial para você ter ali dentro do espaço e não exagerar demais em produtos que daqui a pouco você vai se desfazer, não vai ter conexão com você. Você pode acabar trocando ou falando essa peça não tem mais necessidade de estar aqui, eu não vou usar mais. E aí, você gerar um resíduo e fazer o descarte incorreto desse produto. Por isso, ele se torna sustentável a gente pensar nesse design mais afetivo pela reutilização, pelo consumo consciente e evitar que você gere mais um resíduo e seja descartado no meio ambiente. Então, o segredo do designer afetivo está mais nessa busca pelo equilíbrio entre você e o espaço, entre os projetos e entre as pessoas, entre o que o ambiente tem a oferecer às pessoas. Não uma casa cheia, como eu falei, e sim uma casa organizada para que você tenha mais fluidez, para que você tenha mais organização na hora de você fazer as coisas dentro de casa, porque às vezes tem aquela coisa de a gente não achar o que a gente precisa. Então, é uma forma mais organizada da gente ter um espaço mais fluido do que você pensar em colocar um monte de coisas e vai dizer que é um designer afetivo, tá? Então, tem a ver com essa questão de não ter um amontoado de coisas e sim trazer mais história, mais conexão, fazer com que você se aproxime mais do ambiente e se sinta realmente pertencente, aquele sentimento de pertencimento dentro do espaço, tá? Então, você está ali inserido no espaço que vai te trazer uma sensação mais agradável, um refúgio por um cheiro, por um paladar, por um visual, pelo tato, mas que vai te trazer memórias, que vai te trazer carinho, que vai te conectar com esse espaço. Então, a gente buscar esse equilíbrio, não poluir demais, também não deixar o que é moderno, mas não colocar só coisas antigas e mais ultrapassadas, não. É a gente manter esse equilíbrio para ter esse consumo mais consciente, para a gente ter essa conexão com os espaços, tá? E não é só agregar a decoração, tá? E também pode vir de coisas que a gente considera como estratégia para os espaços. Então, a gente deixar ele mais organizado, estratégico, fluido, para que você se sente pertencente àquele espaço, tá? Bom, a gente trabalhar com designer afetivo é isso, é você trazer com que a pessoa se sinta pertencente, que a pessoa se sinta ali conectada com os espaços, e não mais aquela sensação de a gente entrar numa casa, e sim de a gente entrar num lar, que seja mais afetivo, que seja mais confortável, e que seja mais atraente, para que você se sinta bem dentro daquele espaço, dentro daquele ambiente, tá bom? Bom, a gente vai ficar por aqui. No próximo vídeo, eu vou falar sobre como você aplicar o designer afetivo nos seus projetos e também como você aplicar em casa, porque a gente pode trazer um design de interiores para trazer essa sensação para você, para fazer uma repaginada, transformar o seu espaço, como também você pode ir aplicando com coisas que você já tem, tá bom? E não esquece, se você quiser saber mais sobre decoração sustentável, tá aqui, é só clicar no vídeo, assistir, tem a parte 1 e a parte 2, vai lá, assiste, eu também falo mais sobre como são a decoração sustentável, porque e o designer afetivo também faz parte, tá? E, mais uma vez, te convido a se inscrever, clique aqui no sininho, ativa a notificação para você receber sempre que sair um vídeo novo, toda semana tem um vídeo sobre os projetos de interior, sobre design de interior sustentável, tá? E se inscreve aqui no canal, deixa seu like também, se você curtiu esse conteúdo, e compartilhe. A gente fica por aqui, até o próximo vídeo.